Eis-me aqui, envia-me, Senhor Eis-me aqui, envia-me, Senhor Eis-me aqui, envia-me, Senhor Eis-me aqui, envia-me, Senhor Não basta chantagear, Sérgio. Agora o alvo de Miriam é Helena. Eu sou a proprietária dessa casa e não aluguei imóvel nenhum. Encantada. Danilo Drummond. Eu não te falei, meu amor. Que ela ia cair na sua. Hoje. Ela tem que gostar do seu currículo. E te convidar pra trabalhar na Lama. É o horário. Quem mandou essas flores? Elas por elas.